Música Quinta-feira, 10 de julho, este é o Jornal Litoral. Esta quinta-feira, a rede social da Póvoa de Varzim promove o primeiro encontro em rede, através da realização do workshop gratuito de introdução ao coaching, sobre o tema Promover a Parceria. Os encontros em rede pretendem ser um espaço de debate sobre questões relacionadas com o trabalho em parceria e planeamento estratégico. Este primeiro encontro acontece no Auditório do Museu Municipal a partir das 3 da tarde. Depois do grande sucesso do ano passado, está de regresso a Feira de Artesanato, a Praça do Almada, com a Praça do Artesanato. A inauguração está marcada para esta sexta-feira, dia 11, às 6 da tarde. A Andarte, Associação Nacional para o Desenvolvimento do Artesanato, é mais uma vez parceira da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim na realização desta mostra. A Praça do Artesanato vai contar com a presença de dezenas de artesãos de todo o país. Os artesãos locais também vão colaborar nesta edição, mostrando o excelente artesanato produzido na Póvoa de Varzim. Diariamente haverá animação na Praça do Almada. Música e folclore serão duas das atrações para as noites de verão. A partir de segunda-feira, a Praia da Póvoa vai ter ginástica matinal. O Plur do Desporto da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim convida-o a praticar desporto, mesmo de férias. Em cada manhã, pelas 11 horas, na Praia da Lagoa, no Cais Norte ou na Praia do Carvalhido, terá sempre um professor qualificado, pronto a lecionar uma aula com muita perda de calorias. Música e folclore serão duas das atrações. Pelo desporto, Rui Costa subiu ao 13º lugar da Volta à França, mas perdeu dois minutos para o Camisola Amarela. Na etapa de hoje, o ciclista Póvaro resguardou-se devido às dificuldades em dia de vento e muita chuva, nas estradas estreitas de Pavé. A vítima da etapa desta quarta-feira foi o britânico Christopher Froome, que caiu e foi forçado a abandonar o Tour. Rui Costa tem-se queixado de uma dor na coxa, que o tem atormentado nos últimos dias e já manifestou no Facebook a sua preocupação. Amanhã corre-se a sexta etapa, na distância de 230 quilómetros. Foi o Jornal Litoral. Já sabe toda a informação, em atualização constante, na página Notícias da Norte Litoral TV. Estamos também na MEO Interativa, na posição 18, 25, 15. Na internet ou na MEO, estamos sempre consigo, em qualquer parte do mundo. Fique bem na companhia da Norte Litoral TV. Fique bem na companhia do Jornal TV.